Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou brasileiro, eu tô digitando, eu quero ser comunhão Gostar no papel, olha só a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida Eu sou de julgar, estou em casa, a minha vida, a minha vida, a minha vida, a minha vida